E ainda para marcar os 100 primeiros dias de governo, o Ministério das Comunicações anunciou a ampliação de rádios comunitárias e o desenvolvimento do projeto TV 3.0. Como parte da prestação de contas após 100 dias de governo Lula, o Ministério das Comunicações anunciou ações para o futuro da radiodifusão no país, como apoio para que todas as empresas de TV digitalizem seus canais antes do desligamento da TV analógica no final do ano e o edital para ampliação das rádios comunitárias. Lançamos três chamamentos públicos para autorizar rádios comunitárias em 216 IPs no nosso país, atingindo assim 23 estados da federação, buscando, sim, massificar esse importante veículo de disseminação de informação nas comunidades. O grande projeto, no entanto, é a chamada TV 3.0, uma evolução da já conhecida TV digital e cujo decreto foi publicado no dia 6 de abril. O presidente estabeleceu um novo e importante marco ao fixar as diretrizes para a política pública para a instituição da TV 3.0, uma evolução da TV digital. A Anatel deverá promover estudos até 31 de dezembro de 2024 para a implantação desta nova tecnologia, que promete mudar a forma como assistimos TV. Trará um salto de qualidade para a televisão brasileira, promovendo a transmissão com resoluções em 4K e 8K, melhorias na cor e contraste, som imersivo e, em especial, suporte para a conectividade à internet.